Bem-vindos ao último episódio dessa temporada, Esperador de Sábado. Então, vamos para a eliminação, que é a última eliminação. Ok, eu trouxe todos vocês aqui. Agora, vamos ver quem vai ganhar o prêmio. O Sartum Vailo. Desculpa, Zafu, mas você ficou em quarto lugar. E desculpa, Reginaldo, mas você ficou em terceiro lugar. Ah, tudo bem. Pelo menos eu me diverti um pouco. Agora, estamos nos dois últimos. Ah, desculpa, Poster, mas você ficou em segundo lugar. Ah, pelo menos eu estou em segundo, não é tão mal. Espera um minuto. Luva de Torcita, parabéns. Você ganhou o prêmio. Eba, eu sou o número um. Bem-vinda a Sartum Vailo, o lugar onde você pode ficar relaxada. Ai, muito obrigado, o quê? Se divirta! Obrigado, todo mundo, por assistir essa temporada. Para todo mundo que me acompanhou o nosso show, as nossas duas temporadas, fez os personagens recomendados. E até mais!